O sol mediu a lua em casa, me envia a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol mediu a lua em casa, me envia a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol mediu a lua em casa, me envia a lua em casa